Meu nome é Julene Cavalcante, tenho 31 anos. Cheguei a primeira vez na Igreja Universal, através da minha família, onde a minha mãe tinha se separado do meu pai e viveu em vários relacionamentos. Um deles foi com o meu padrasto, que só batia nela. E, de início, eu não dei muita importância nas reuniões. Eu sentava sempre no fundo, sentava até de qualquer jeito, falava assim, ah, é simplesmente mais um dia. Mas, aos poucos, Deus foi trabalhando na minha vida. Porque cada palavra que Ele falava ia entrando, cada palavra que eu ia no outro dia Ele falava, eu falei, peraí. Então, existe um Deus que pode mudar. E eu resolvi me batizar nas águas. Procurei entender o que era o Espírito Santo, através das reuniões de quarta-feira, de domingo, a reunião da família. Resolvi buscá-lo, mas, porém, eu pensei que eu tinha recebido o Espírito Santo e eu não recebi. Por ter sentido uma emoção muito grande dentro de mim, aonde eu comecei a chorar através de uma música. E eu saí com aquela alegria dentro de mim, mas era uma emoção. Depois disso, eu ficava refletindo. Por que eu estou triste? Aonde eu vi os frutos? Porque a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela tem os frutos. E eu não tinha. Aonde eu tinha raiva? Eu era pessoa agressiva, eu era pessoa muito ignorante. Respondia minha mãe. Então, assim, aí eu olhava e falava assim, peraí, mas o pastor fala do Espírito Santo e cadê esse Espírito que não está dentro de mim? Até que aconteceu que eu não permaneci, acabei me afastando por vida sentimental. Tive mágoa da minha mãe, tive mágoa de obreira por trazer a verdade para mim e eu não quis ouvir. Então, aquela palavra ainda deu dentro de mim e eu tive mágoa. Saí da igreja por raiva, entreguei tudo que eu tinha, que eu estava vivendo ali, entreguei no altar. Falei assim, não quero mais. E virei as costas para Deus e fui para o mundo. Eu conheci o pai dos meus filhos no mundo, aonde ele foi preso. E nessa época que ele foi preso, aonde eu saí da minha casa e fui para uma porta de um presídio. Ali começou o fundo do poço para mim, porque foi onde eu vivi minha juventude todinha, na porta de cadeia. Aonde eu vivi minha vida mais para ele do que para mim. Os meus domingos, os meus sábados, era sempre dedicado a ele. Tive meus filhos, a minha primeira gestação foi aos 24 anos e eu fui mãe e pai aqui fora. Eu que corria atrás, suava, levantava cedo, levava o pão de cada dia. A mãe dele às vezes me ajudava, a gente ia levar as coisas para ele. Aonde veio o meu maior sofrimento, que veio a minha maior dor, que incrível que pareça, foi na minha segunda gestação. Aonde eu tive depressão, aonde eu tive desejo de suicídio, aonde eu pensei em matar tanto a mim e ele, que eu estava gestante. Aonde eu não tinha ânimo para trabalhar, não tinha ânimo para me arrumar, não tinha ânimo para nada. Porque naquela gestação foi tão surpresa, tanto para mim, como para a família dele, como para a minha família. Todo mundo falou, você é louca. Olha só o que você passou com o primeiro, e agora com o segundo. Aí eu falei, e agora? Se eles que estavam ali para me apoiar, viraram as costas para mim, o que vai ser de mim agora? Aonde eu entrei no quarto, fechei a porta e tomei os remédios para tentar tirar a minha vida, a minha vida do meu filho. Falei, pronto. Se eu morrer agora, acabou o sofrimento. E nem sequer em um momento eu pensei no meu outro filho. Eu só pensei naquela dor que estava dentro de mim. Aí quando eu cheguei para o meu marido, numa visita de domingo, ele falou assim, eu estou aqui para te ajudar. Eu falei assim, mas como que você vai me ajudar, se você está aqui dentro? Não tem como você me ajudar. Porque independente do lugar e não jogando na sua cara, você depende de nós lá fora. E devido de muitas discussões, 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 aonde ele estava tentando me ajudar, e errava. Aonde ele fazendo dívida lá dentro, e dava para a família pagar. Quando eu ganhei o Gabriel, veio uma dívida de 5 mil reais. Eu falei, e agora? Eu estou num hospital, tinha acabado de fazer cesariana, estava com meu filho no colo, eu recebo uma mensagem. Se o seu marido não pagar, ele vai tomar um pau. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu num hospital, não tem nem como eu correr para um lado ou para o outro. O que eu vou fazer? Foi quando eu assisti a programação da igreja, aí voltei para a igreja, através de vida sentimental. Saí por vida sentimental, voltei por vida sentimental. E ali Deus foi trabalhando, através das reuniões, através da palavra. Deus falando assim, filho, eu estou aqui. Eu me batizei. E quando eu saí do batistério, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para minha mãe. Devido a mágoa que ela deixou dentro de mim. E eu cheguei até as obreiras, que eu pensei que tinha feito mal para mim. Eu pedi perdão. Falei, me perdoa. E veio o jejum. E junto com esse jejum de Daniel, eu tinha ganhado o livro da obreira, que foi o livro do bispo Renato. 21 dias que mudarão a sua vida, que fala sobre os capítulos de João. Eu li aquele livro com todo respeito e temor. Eu comi aquelas palavras. Me dediquei no jejum de Daniel. Me dediquei totalmente. Eu me lancei. Foi aonde, num domingo de manhã, na hora da busca, não teve jeito. O Espírito Santo veio. E naquele exato momento, o Espírito Santo me abraçou de uma tal forma, mas de uma tal forma, de uma tal forma, que é como se aquela gilene saiu de dentro de mim e veio o próprio Espírito Santo e edificou. Porque até o semblante mudou. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria. Hoje eu posso ter a clareza que eu recebi o Espírito Santo. Por quê? Porque a gilene de lá atrás, todo mundo olha e fala assim, não é a mesma de hoje. Hoje em dia eu não tenho mais tristeza. Eu não tenho desejo de suicídio. Hoje eu sinto mais vontade de viver. Viver e através dessa minha alegria, através desse meu avivamento, da minha vontade de viver, e através da minha história, do meu testemunho, eu tento passar para as pessoas que hoje pensam que a vida não tem mais jeito. E esse jejum de Daniel, eu vou viver ele a cada dia mais. Para poder me fortalecer e manter cada dia mais na fé. E aí E aí Tchau, tchau.